João capítulo 9 versículo 4 diz assim Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar O princípio de Jesus, nesse livro de João É que tem coisa que se você não fizer hoje, não faz nunca mais Tem coisa que se você não aproveitar o momento, você não mais vai aproveitar Quem aqui já jogou fora uma oportunidade e se arrependeu? Levanta a mão aí sinceramente Você que não levantou a mão, não tem nem consciência da sua vida Desculpa, estou brincando contigo Apesar de ser uma verdade Todos nós desperdiçamos alguma coisa Todos nós deixamos de fazer uma amizade com uma pessoa maravilhosa Que estava do nosso lado na escola, no trabalho, na rua No ponto de ônibus em algum momento Todos nós deixamos de comprar uma coisa que ia ser super importante para a nossa vida E todos nós já compramos uma coisa que não ajudou em nada Ficou na sua casa Você, por exemplo, que comprou aquela bicicleta ergométrica É assim que fala? E ela virou o que na sua casa? Cabide É ou não é verdade? Você só sentava nela de vez em quando para comer pipoca Vendo televisão Só que mexer com a perna Enquanto comia pipoca, tomava coca-cola Dava muito trabalho Você ficou só com a coca-cola e a pipoca Meus amados irmãos Nós desperdiçamos oportunidades Jesus está dizendo Tem coisa que você não fizer agora, não vai fazer mais não Abre o seu olho Já posso imaginar Jesus falando Abra o seu olho Queridos irmãos George Eliot Você vai dizer A recompensa de um dever cumprido É o poder para cumprir outro A maior recompensa de um dever cumprido É você falar assim Eu estou preparado para cumprir outro Porque deveres, ações, tarefas Fazem parte da nossa vida Quem não está disposto a trabalhar A se envolver A se esforçar Não está disposto a ser feliz A felicidade da gente Não está apenas naquelas coisas Que nós fazemos De forma trivial De forma natural A felicidade está Em nós termos uma sensação De realização De você fazer alguma coisa E dizer Eu fiz alguma coisa Que valeu a pena Que foi produtiva Eu criei alguma coisa Eu gerei alguma coisa Eu produzi um sentimento Eu gerei uma expectativa Uma pessoa Que não é desafiada Em algo que faz Não está preparada Para a felicidade plena da vida Nós somos feitos A imagem e semelhança De Deus Deus é um Deus criativo Você não será feliz Plenamente Se não se envolver Na criação de Deus Na criatividade de Deus No poder de Deus No milagre de Deus Deus é trabalhador Se tem uma coisa Que Deus odeia É preguiçoso A Bíblia diz assim Ó preguiçoso Vai ter com a formiga Está em provérbio Ó preguiçoso Vai ter com a formiga Por quê? Porque a formiga É um espelho De trabalho Você consegue carregar Uma coisa do seu peso Mais ou menos O ser humano Uma vez e meio O seu peso Eu não sei ao certo Eu sei lá Eu tenho 80 quilos 80 quilos Eu consigo levantar 80 quilos Eu consigo, né? 160 Não levanto Não levanto 160 Não levanto Né? Então eu não consigo Nenhum dobro A formiga levanta Várias vezes O peso dela Você já viu Uma formiga Carregando Uma folha enorme Já viu Uma formiga Só A formiga É um Hércules É impressionante Já viu Formiga parada Pensando na vida Já viu Formiga de bobeira Pegando sol Aquela formiga Está o tempo inteiro Procurando um jeito De roubar o seu açúcar Formiga É um bicho Ativo É um inferno Formiga Às vezes É um inferno Gente Formiga Faz muita Procriação Não é? Como? Olha Você pega um negócio De doce assim Você deixa assim Em cima do armário Você esquece Bota na gaveta Um doce Aí você volta lá Três dias depois Quando você abre a gaveta O que tem lá? Da onde que vem aquilo tudo Procria Parece assim Parece que elas ligam Tem um telefone Aí Vem pra cá Vem pra cá É assustador Oh preguiçoso Vai ter com a formiga Querido Você Não pode ser preguiçoso Mas sabe de uma coisa Tem gente que é preguiçoso Com as coisas de Deus Nas coisas dele Ele arrebenta Ele é top Pastor Foi o maior vendedor Da companhia Esse ano É querido Que benção Não te vi no Tadel Não te vi no evangelismo Miserável Não te vi na vigília Não batizei ninguém Que você trouxe pra Jesus Na sua família Seus irmãos Tudo não crente Suas tias Tudo não crente Sua avó Tudo não crente Seus avós Tudo não crente Sua mulher não crente Seus filhos não crente E você está celebrando Que você foi o conquistador Dos prêmios da empresa Mas você não conquistou As vidas pra Jesus Só que os seus prêmios Atrasse a perrugem E onde consumir E as vidas Das pessoas que você ama Como é que vai ficar A situação deles Quando partirem Desse mundo Sem a salvação eterna Que só Jesus pode dar Ele disse Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vem ao Pai Se não Não tem outro caminho Ah eu tenho muita religião A religião não salva ninguém Ah porque eu tenho Boas obras Boas obras não salva ninguém Ah mas eu Eu sou uma pessoa Que oro muito Só orar não muda ninguém Ah mas eu tenho Um monte de amuleto Na minha casa Um monte de estatueto Na minha casa Um monte de figa Na minha casa Eu tenho Duzentas bilhas abertas Olha o rato vai roer O seu salmo 23 Porque a Bíblia está aberta lá Mas é papel e tinta Se você não lê Essa palavra Quando você lê É o poder de Deus Mas ela parada na sua casa Ela não é Uma proteção Contra os demônios Meus amados irmãos Nós precisamos trabalhar Cuidar dos negócios de Deus Agora qual é o trabalho Que Deus entregou Para você e para mim Qual é o trabalho Que Ele ainda não fez Porque está esperando Que você faça Que trabalho Deus está te chamando A fazer Bem com base nisso Eu quero dizer O que Deus te deu Para você realizar Primeiro Você pode anotar No seu boletim aí Tá As palavras chaves aí O grande doador Ele deu sonhos Para serem realizados Quem aqui não sonha Se você não sonha Você já morreu Todos nós sonhamos Ainda que não lembremos Dos sonhos Os sonhos normais De quando dormimos Mas eu não estou falando Desses sonhos Eu estou falando De sonhos de vida Sonhos de uma vida melhor Sonhos de comprar Alguma coisa Sonhos de ajudar alguém Sonhos de ter Uma família De um jeito Ou de outro Sonhos de fazer uma viagem Sonhos de concluir um curso Sonhos de levar Alguém a Jesus Sonhos de ver Alguém restaurado Sonhos De avançar No ministério Sonhos de ser pastor Sonhos de implantar Uma igreja Lá na Tailândia Sonhos de fazer Uma visita Aos ribeirinhos Lá com o pastor Renato Lá na Amazônia E você que é Dentista Ir para lá E ficar lá Você que é médico Ir lá E ficar lá Dando consulta E ajudando as pessoas E curando Os enfermos lá E passar lá Uma semana Da sua vida Doando o seu tempo Para cuidar do ribeirinho O pastor Renato Pode te ajudar nisso Já imaginou Se juntasse Os médicos Os dentistas Aqui da igreja E falassem Nós vamos mudar O ribeirinho Nós vamos lá Botar para quebrar Podia sair uma comissão Só que na igreja De médico e dentista Meu Deus Lota um transatlântico Inteiro Vocês vão para lá Cada um vai para a comunidade Ribeirinha Vão três, quatro pessoas Para lá Você vai arrancar a dente Fazer obturação Você vai Botar chapinha O dia inteiro O dia inteiro Porque não falta É a boca estragada Naquele lugar Hã? Cária Ampante Ampante É muito forte Esse termo Pega todos os dentes podres Às vezes não tem nem jeito De salvar o dente Então queridos O grande doador Ele deu sonhos Olha o que diz Atos 2,17 Nos últimos dias Diz Deus Derramarei do meu Espírito Sobre todos os povos Os seus filhos E as suas filhas Profetizarão Os jovens Terão visões Os velhos Terão sonhos Olha eu gosto desse texto Sabe por quê? Porque ele diz Que os cabelos brancos Não interrompem Os sonhos de Deus Ele diz Que jovem Que adulto E que idoso Todos temos que sonhar Pastor Eu estou com 78 anos Trabalhei uma vida inteira Eu estou um pouco cansado A Bíblia diz assim Não é aqui o vosso descanso Marca um jogo de dama Com todos aposentados Lá no seu bairro E você fala Gente Antes da gente brincar Aqui no nosso jogo de dama Nós vamos pedir a Deus Pelas nossas famílias E você ora com eles E você vai poder trazer esperança A alguém Que talvez Já tenha perdido a esperança E só aguarda O dia da morte Meus amados Deus é um sonhador Ele sonhou com um mundo melhor Ele sonhou com você Ele sonhou comigo Ele sonhou com um povo alegre Quando ele criou Adão e Eva Ele os colocou aonde? Numa usina Nuclear? Ele colocou aonde? Numa caverna De exploração de carvão? Não Ele colocou no jardim Ele colocou com animais Ele colocou com frutos Ele colocou com rios Cortando jardim Riachos As quedas d'água Coisa mais linda Deus Sonhou para o homem isso Mas aí o pecado entrou Estragou tudo É igualzinho na sua casa Quando o pecado entra Estraga a sua família É igualzinho no seu caráter O pecado entra E acaba com tanta coisa bonita Que o teu pai te ensinou Esse povo todo está roubando o Brasil Os pais dele não eram tão bandidos Igual eles não Não é possível que os pais dele Foram tão bandidos quanto eles Mas eles decidiram Assaltar a nação Eles decidiram Eles aprenderam coisa boa Mas jogaram fora O pecado rouba O nosso caráter Querido Um autor desconhecido disse Você é do tamanho Do seu sonho Qual é a sua altura Ah pastor Eu estou mais ou menos Com uns 10 centímetros Não é pastor Olha eu já estou chegando A 15 centímetros Você é do tamanho Do seu sonho Se você sonha pequeno Você não reconhece Que o seu Deus É um Deus ilimitado Pastor Mas Deus me separou Para ser Zé Ruela Aonde você leu isso? Me fala o capítulo da Bíblia Que diz isso A Bíblia diz que você é a menina Dos olhos de Deus A Bíblia diz Que Deus tem Sonhos Profundos Para você A Bíblia diz Que Ele mandou O filho dele morrer Numa cruz Para te salvar Como é que você fala Uma besteira dessa Deus sonha com você Eu me lembro da Renatinha Renatinha Moradora de Jacarepaguá A menina era aqui Frequentadora dos congressos Adolescentes Que de Jacarepaguá Da Pérola Eu ia lá pregar Via a Renatinha Dançando Fazendo as coreografias dela Teatro Renatinha foi Para a junta de missões mundiais Foi para Moçambique Chegou em Moçambique Ela tinha feito nutrição Chegou lá As crianças Tudo morrendo de fome Subnutrição Mas não tinha comida Para as crianças Terem sustância A mãe não tem leite Não come Como é que vai ter leite Mas ela aproveitando O conhecimento dela De nutrição Porque Deus sempre usa O que você aprendeu Até o que você aprendeu De errado Deus usa Para você ensinar O certo para os outros Ah pastor Eu só sei fazer churros Oh Você pode ajudar Muita gente Fazendo churros Eu estou pedindo Que alguém invente Um churros light Um dia Alguém vai conseguir Então meus irmãos A Renatinha Foi para lá Pegou a semente Pegou folha disso Pegou a raiz Triturou Aquele negócio Fez uma multimistura Aquela multimistura Começou a ser dada Para as crianças Parou de morrer Criança Pesava As crianças Estavam ganhando peso O trabalho dela Começou a salvar vidas Centenas e centenas De crianças Sendo salvas Pela multimistura De uma jovem De vinte e poucos anos Daquilo de Jacarepaguá Que deixou a família Deixou tudo Para ser missionária Na África Lá em Moçambique Sabe o que aconteceu? Um dia A Nestlé Soube do projeto dela Um dia Liga para ela Um diretorzão Da Nestlé E fala É Renata É você que é missionária É sou eu Pois é Aqui é da Nestlé Ela achou que era o que? O vendedor de picolé Querendo oferecer Uns picolé Para criança Alguma coisa assim Aí o Olha Aqui é da Nestlé Eu queria conversar com você Falaram para ela o seguinte Diga o que você precisa Monte um centro De nutrição Para evitar A mortalidade infantil Nós vamos te dar Tudo o que você precisa Construíram Os prédios Botaram tudo As coisas para conservar Os alimentos Local para pesar As crianças Local para não sei o que Local de recepção Para as mães Tudo E começaram a dar Não sei quantas Mil latas De isso De aquilo Daquilo Outro Para que as crianças Tivessem alimento Sabe por quê? Porque uma jovem Decidiu sonhar Mas não para aí não Não para aí não A Renatinha Ela tinha uma filmadorazinha Furreca Ela pegou a filmadorazinha Dela E falou assim Eu tenho que ensinar Para os adolescentes Aqui As coisas certas Por quê? Porque na África O índice de AIDS É absurdo Tem país Que 50% Da população É contaminada Tem país Que 40% Da população É contaminada Quando você vai No orfanato Na África Daquelas crianças Abandonadas Quase que 100% Delas Tem AIDS Então A Renatinha Falou Tem que ensinar O caminho Da pureza O caminho Do respeito O caminho Da dignidade Senão essa criançada toda Vai ficar doente Então o que ela fez? Ela pegou aquela filmadorazinha Começou a fazer uma novelinha Ela filmava os capítulos Com uma filmadora Uma filmadorazinha Ela pegou uns meninos Treinava E fazia uma novelinha Para ensinar coisa boa Aí ela ofereceu Para uma televisão local Televisãozinha Simples lá Botaram Virou líder de audiência Que negócio Aí um dia A Renata Veio aqui na nossa igreja Contou essa história Só que ela não tinha equipamento Para fazer uma coisa melhor Ela precisava E aí a nossa igreja Comprou todo o equipamento Nossa igreja Treinou a Renata Em tudo Gente da nossa igreja Treinou Como é que filmava Como é que não filmava Como é que usava o computador Comprou um computador Filmador O software Tudo o que ela precisava Para ela continuar Óbvio de Deus Lá na África Sabe por quê? Porque para Sonho de Deus Não falta provisão Amém? Se você tiver um sonho de Deus Amém? Se você tiver um sonho de Deus Deus vai mandar um recurso Sonhe com Deus Agora se o sonho é pessoal É da sua vaidade Deus não tem compromisso Com isso não Se o seu sonho É do seu orgulho Porque tem gente Que gosta de fazer o bem Mas gosta de fazer o bem Quando ele aparece E Deus não tem compromisso Segundo lugar O grande doador Lhe deu Visão espiritual Você não vê as coisas Como todo mundo As pessoas veem as coisas Você vê o que está Por detrás das coisas Quando você está em Deus Você tem visão espiritual Você nem está entendendo Porque você está querendo aquilo Mas Deus está te dizendo aquilo Olha o que diz Gênesis 15,1 Depois dessas coisas O Senhor falou a Abrão Numa visão Jonathan Sweet vai dizer Visão é a arte de enxergar Coisas invisíveis Legal né Visão é a arte de enxergar Coisas invisíveis Visão não é ver o que todo mundo vê Visão não é ver essa planta aqui Visão não é ver Essa Esse negócio aqui Ele é feio demais Eu vou devolver Visão não é ver Essa caixa de retorno Visão não é ver Essas lâmpadas Visão é ver O que está por detrás De tudo isso É ver o esforço Que foi feito Para a gente ter Essas coisas aqui É ver o suor É ver a paixão É ver os que contribuíram É ver os que trabalharam É ver o que Deus tem feito aqui É ver que Deus está com a mão Sobre esse lugar Isso é visão Querido Deus nos dá uma visão Foi assim com Moisés Ele encontrou com Moisés Na sarça ardente A sarça pegava fogo Mas não se consumia Moisés viu aquilo Já estava com 80 anos Ele que foi filho de faraó Ele que trabalhou no Egito Mas ele matou um egípcio Teve que fugir E o seu povo estava cativo lá Ele não conseguiu ajudar Ele passa 40 anos no deserto Um dia Aparece lá Uma sarça Um arbusto Pegando fogo Ele chega para perto Deus fala Pode parar aí Não chega mais perto não Que esse lugar é o lugar santo agora Moisés fala Senhor O que o senhor quer? Eu vim aqui para te falar Para você voltar lá no Egito Para resgatar 2 milhões de pessoas Moisés fala assim Eu tinha 40 anos Eu tinha acesso ao faraó Eu era neto do faraó E eu matei uma pessoa E fui expulso de lá E eu fiz besteira 40 anos depois Eu sou um velho O senhor vem dizer Que agora eu vou resgatar Vou resgatar 2 milhões de pessoas O senhor está de piada comigo O senhor errou o endereço O senhor 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 está fraco E Deus fala Não é com você mesmo Rapaz Eu conto com você Ele falou Só conta comigo porquê Ele fala Porque quando você Confiava só em você Você só fazia besteira Agora que você sabe Que você é limitado Você vai confiar em mim Agora Depois de 80 anos Você reconhece Que eu que tenho todo poder Então comigo você pode Então volta Mas volta comigo Deus prova que está com ele E ele vai ao Egito E ele liberta o povo Do jugo de faraó E o povo de Israel sai E quando você vai lá No museu do Cairo Aliás Um dos museus Mais poderosos Acho que não tem outro No mundo igual Quando você vai no museu do Cairo E Deus vai me dar o privilégio De voltar lá agora em janeiro Com um grupo Você chega no museu do Cairo Tem uma pedra lá E aquela pedra Ela diz uma coisa Que acaba com aquilo que Os críticos da Bíblia Estavam dizendo Eles diziam O povo de Israel Nunca esteve no Egito Só que naquela pedra Do tempo de Ramessé II Está escrito Que o povo de Israel Saiu do Egito E o guia Te mostra aquela pedra E fala Nesse cantinho aqui Nesse trechinho aqui Está escrito isso Eu não consigo ler Mas eu acredito Porque todo mundo diz Que está escrito isso lá Meus amados irmãos O nosso Deus O nosso Deus Quando dá Uma visão espiritual Você pode executar Que vai dar certo Ele virou agora Para o sucessor de Moisés Quem era? Josué Ele vira para o Josué E fala assim Aqui ó Moisés é morto Josué fala Estou sabendo Agora você vai ficar Na frente do povo Josué fala Que fria hein O Moisés Era o grande líder O bola de fogo Um cara especial demais Não vai poder entrar Na terra prometida Agora eu Tenho que entrar E guerrear Sem o apoio de Moisés Sem a sustentação de Moisés Guerrear contra sete nações Cananitas Expulsá-los da terra prometida E instalar o povo de Israel lá Você está de brincadeira Mas Deus fala com ele assim Aqui ó Basta que você Medite na lei do Senhor A lei que Moisés te mostrou Basta que você Pegue essa palavra Não se desvie dela Nem para a direita Nem para a esquerda E tudo que você fizer Prosperará Eu serei contigo Eu te ampararei Se tu viveres Essa palavra Josué fala Então é comigo mesmo Ele atravessa o Jordão Ele encara as sete nações Cananitas E ele instala O povo de Israel Na terra prometida Meus amados irmãos Quando é uma visão espiritual Dá certo Se Deus está te dando Uma visão espiritual Para os seus negócios Uma visão espiritual Para a sua família Uma visão espiritual Para a sua vida E quando eu digo Visão espiritual Eu quero dizer O que está acontecendo Na minha casa Quando os meus filhos Eram pequenos Nós fazemos culto Com eles Depois cada um Vai para um lado Cada um tem horário E você passa A não ter aqueles cultos Só faz esporadicamente E de uns tempos para cá Eu e Bianca Reinstalamos os cultos semanais Toda segunda-feira Que é o dia da minha folga Toda segunda-feira Nós temos culto lá em casa É um culto com a multidão Eu, Bianca, Lucas e Gabriel E nós lemos a Bíblia Nós botamos uma música Um louvor E a gente canta junto A gente bota uma música Tipo Tipo Como é aquela música Do preto no branco Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus Aquela música tão linda Que a gente louva ali A gente canta Eu não sou mais escravo Do medo Sou filho de Deus E nós temos um tempo de adoração Em família E nós lemos a Bíblia E ali eu posso Discipular E orientar os meus filhos E a gente está resgatando Isso na nossa vida E eu e Bianca Temos orado Antes de dormir Com exceção de Acho que Nos últimas semanas Talvez acho que Dois dias nós oramos juntos À noite Mas todos os dias Antes de dormir A gente ora Na nossa cama Pedindo a Deus Que nos abençoe Meus amados irmãos É tempo de resgatar A visão espiritual Das nossas casas Das nossas famílias Das nossas vidas Nós não podemos deixar Que a pressão A correria Da vida Roube de nós Aquilo que sabemos Que é a única garantia Que temos Terceiro lugar O grande doador Lhe deu planos de vida Jeremias 29,11 Porque sou eu Que conheço os planos Que tenho para vocês Diz o Senhor Planos de fazê-los Prosperar E não de lhes causar dano Planos de dar-lhes Esperança E um futuro O plano de Deus Para você É maior Do que tudo Que você sonhou Para você Vai para Deus Ah pastor Eu queria tanto Ser jogador Ah pastor Eu queria tanto Ser empresário Ah pastor Eu queria tanto Ser médico Ah pastor Família minha Pobre Não tem nada Mas eu queria tanto Fazer direito E ser um bom advogado Ah pastor Eu queria tanto Influenciar as pessoas Da minha vizinhança Levá-los todos A conhecer o poder de Deus Ah pastor Eu queria isso Aquilo Vai para Deus Se apegue com Deus E faça a sua parte Que a parte de Deus Ele garante Meus amados irmãos O Woody Allen Aquele cineasta Falou uma coisa interessante Ele disse Quer fazer Deus rir? Então conte os seus planos Para Ele Quer fazer Deus rir? Então conte os seus planos Para Ele Você planeja Coisas grandiosas Coisas maravilhosas E você acha assim Eu penso grande Aí Deus olha e fala assim Rapaz Mas como você é limitado De pensamento Mas como você é fraco De pensamento Isso aconteceu Na nossa igreja Nós queremos ser uma igreja Eu me lembro Quando a gente estava lá Com 30 pessoas Na escola municipal E eu falava Puxa vida Se um dia eu tivesse Uma igreja com 200 membros Aqui na Barra Já era uma igreja organizadinha Já tinha um pessoal Para me ajudar Hoje se tornaram Membros da igreja Aqui mais de 100 pessoas De uma vez só Só hoje aqui Meus queridos irmãos Os planos de Deus São superiores A tudo Que você idealizou Agora a questão é Você caminha com Deus Para saber os planos De Deus 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 Qual os seus planos Para mim Aí Deus fala assim Olha só Primeira coisa Deus Vai falando aí Fala aí Deus Fala aí Deus Pecador Chega aí Pecador Vamos lá Vamos pecar Mas você não me perguntou Perguntei Deus Vai falando aí Eu vou viver do meu jeito Eu vou viver Na minha ganância No meu desejo Nas minhas tentações Eu não quero Caminhar contigo Queridos Como descobrir O que pensa Aquele com quem Você não convive O marido e uma esposa Que se amam Que vivem juntos Um olhar já diz tudo Hum Não gostou Hum Fiz um comentário Que não foi bom Aí você já faz o que? Já muda o assunto E se ela quiser Reprisar aquele assunto Não você falou Não eu já sei o que foi Já muda de assunto Para não ter que ouvir A história toda Sim ou não? Um olhar Um olhar Por quê? Porque você convive Você convive Quando você convive Com Deus Deus revela Os seus planos E você entende O grande doador Tem planos Para a sua vida Para o seu presente Para o seu futuro Ele tem planos De curto, médio e longo prazo Tem planos Para os seus relacionamentos Para o seu casamento Para a sua carreira Para o seu ministério Com Ele Se tudo contribui Para o bem Daqueles que amam a Deus Como diz Romanos 8, 28 Meus irmãos Então só resta Você esperar Aguardar O que virá pela frente De que adianta Se desesperar Diante do momento ruim Não se desespere Se o plano de Deus É grande Tudo contribui Para o bem O meu momento difícil É a preparação Para o momento inédito Da minha vida O meu momento difícil É a preparação Do meu coração Do meu intelecto Da minha vida Da minha família Da minha estrutura Para que no momento certo Deus revele Um plano muito maior Não se desespere Não se descabele Agora enquanto você Aprender A lição Um Não dá para você Viver a lição dez Tem gente que quer começar A ler o livro de Deus Pela conclusão O livro do plano de Deus Tem capítulo um Dois Três E a conclusão Tem que ler Cada capítulo Não dá para você Queimar tapas Mas o grande doador Também nos dá Estratégia para vencer Segundo a reis 13 e 17 Abra a janela Que dá para o leste E atire O rei o fez E Eliseu declarou Esta é a flecha Da vitória do Senhor A flecha da vitória Sobre a Síria Esse texto fala De um rei Que procurou Eliseu Eliseu estava enfermo E o rei vai até ele E fala Meu Senhor E aí Eliseu fala para ele Abra a janela Ele falou Está aberta Eliseu fala Joga a tua flecha Ele joga a flecha E Eliseu vai dizer para ele Olha Essa é a flecha Da tua vitória Você jogou a flecha Você vai atingir a Síria Não tenha medo da Síria Você vai vencer o exército sírio Continue lançando as flechas Aí ele pega mais umas flechinhas E joga Ele não lança Todas as flechas Aí o Eliseu Vira para ele E fala assim Quem mandou você parar Eu dei a ordem Para você lançar flechas Eu não dei a ordem Para você lançar Apenas algumas flechas Porque você lançou três flechas Você vai ter três vitórias Contra a Síria Se você tivesse lançado Todas as flechas Você venceria Todas as lutas Contra a Síria Assim é a nossa vida Assim é a nossa vida Nós temos flechas Mas nós desistimos Na primeira Na segunda flecha A gente desiste A gente acha que não vai dar A gente acha que não vai ter jeito A gente vai e se entrega Eu não vou conseguir isso Com meu marido Eu não vou conseguir salvar meu casamento Eu não vou conseguir salvar meu filho Eu não vou conseguir salvar minha filha Eu não vou conseguir que a minha empresa avance Eu não vou conseguir pensar no aplicativo Para ficar milionário Como o pastor falou Eu não vou conseguir Eu não tenho inteligência para isso E você só lança uma flechinha Você não lança tudo que Deus te deu Vai lançando tuas flechas Vai sonhando grande Vai pensando em novidades Vai arrumando um novo jeito Queridos Um dia eu vou escrever um livro Sobre o poder do amor A minha tese vai ser Que não tem família Não tem esposa Não tem marido Não tem filho Não tem filha Que não possa ser restaurado De qualquer coisa Pelo poder do amor É o que eu acredito Tem jeito para a sua casa Tem jeito para o seu casamento Tem jeito para os seus filhos Tem jeito para os seus pais É o poder das flechas do amor Lance suas flechas Lance todas Dê o teu melhor Acredite Faça tudo que você puder Não se entregue Ah pastor Mas a pessoa foi embora Não tem mais jeito Irmão Tem hora Que a pessoa decide Faz mesmo isso O que eu não posso É parar de lançar minhas flechas Porque alguém parou De lançar as dele O que eu não posso É desistir Porque alguém desistiu Queridos irmãos Deus te deu estratégias Quinto O grande doador Lhe deu responsabilidades Colossenses 1,25 Dela me tornei ministro De acordo com a responsabilidade Por Deus A minha atribuída De apresentar a vocês Plenamente A palavra de Deus Olha o que o Paulo está dizendo Me tornei ministro De acordo com a Responsabilidade Ele não falava assim Me tornei ministro Porque Eu achei bonitinho Me tornei ministro Porque eu achei legal Não Eu me tornei ministro Pela responsabilidade Querido Quando você conhece Jesus Você adquire uma responsabilidade Todo mundo Que vai para o inferno Quem não conhece Jesus Como Senhor e Salvador E convive com você Você tem conta A pagar Conhecer Cristo No livro Missões Transculturais O autor vai dizer Conhecer a Cristo É incorrer Em responsabilidade E é o que o Paulo disse Eu me tornei ministro Porque eu não tive Para onde fugir não Eu conheci Deus Ele mudou a minha vida Jesus mudou O meu coração Agora eu queria dizer Mais uma coisa Nós temos uma igreja aqui Cheio de gente qualificada Quantos aqui Tem o ensino fundamental feito? Fundamental Primário Não é primário? Não Ginagem, né? Fundamental É até que sério Oitava série Antiga Então eu estou certo É o ginásio No meu tempo Na minha linguagem Então Quem aqui tem ensino fundamental? Até a oitava série Se você tem pós-doutorado Você tem Fundamental Eu queria te explicar Que para fazer pós-doutorado Primeiro Você fez ginásio É porque às vezes Você não entende isso Você fez muito tempo Você esqueceu Quem aqui tem O ensino Fundamental Para os velhos A oitava série Pode baixar Você sabia Que você faz parte De um percentual Ínfimo do globo terrestre? Eu não estou falando De faculdade não Eu não estou falando Nem de ensino médio Já sei falar Viu? Não é científico não Ensino médio Você sabia Que você é De um percentual mínimo Da população? Você sabia Quando pega O globo terrestre Quem tem O nível de ensino Que você tem Você que tem A oitava série Assim Você é campeão Você Nossa No mundo De sete bilhões De pessoas Você tem lugares Onde nem escola tem Agora eu te falo Uma coisa Alguns de vocês Têm o ensino médio Alguns de vocês Têm faculdade Alguns de vocês Têm dinheiro Você tem um apartamento Quitado De duzentos mil reais Deixa eu te falar Você é rico Que isso pastor? Você está de brincadeira Você é rico Você é rico Duzentos mil reais Em apartamento Quitado Você é milionário Você não sabe Pastor tem um cara Que tem cento e cinquenta apartamentos Irmão Esse cara aí Você é rico Ele é É o tal do podre de rico Nós vemos no mundo Que as pessoas Não tem casa Para morar Nós vemos no mundo De barraco Meu filho Nós vemos no mundo De palafita Você tem um apartamento Quitado De cento e cinquenta mil reais Duzentos mil reais Você tem o seu cantinho Garantido Você tem Uma lei Constitucional Que te garante O direito de propriedade Você tem um teto A sua casa Pelo amor de Deus Você é rico Eu não estou falando Que você não pode morar Num apartamento De três milhões Cinco milhões Não Eu não estou falando Isso não Eu estou dizendo Para você se alegrar Com o que Deus já te deu Estou te falando Você não se desesperar Para ter O que você não precisa ter Para ser feliz Se você tiver Glória a Deus Aleluia Estou falando Você ter paz No coração E você Entender Que mais importante Que ganhar dinheiro A cada dia É cumprir sua responsabilidade Com Deus Mais importante Que ser um médico No seu consultório É ser um homem de Deus No seu consultório Mais importante Que ser um engenheiro Na sua empresa É ser um homem de Deus Na sua empresa Mais importante Que ser um policial civil Militar Federal Nós temos vários Aqui na igreja É você ser um homem de Deus Nas polícias Mais importante Que você ser um estudante É você ser um homem de Deus Eu não entendo Como alguns Meninos da nossa igreja Ainda estão acreditando Num discurso Mentiroso Que está vindo Sobre a nossa cidade Um discurso Mentiroso Que não dá certo lugar Nenhum do mundo Um discurso Marxista Maldito Não deu lugar Nenhum do mundo Eu vou exportar Para Cuba Todo mundo que fala Que é bom Esse negócio Vai lá em Cuba Vê o que o povo passa Os pastores Amigos meus Vão fazer treinamento Em Cuba Quando chega lá Gente Os caras ficam pedindo Sabe o que? Cotoco de sabonete Você toma um banho Você leva o sabonete Luxe e luxo Dove Aí você usa Aquele Aquela sobra Nem que sai no tapa Sabe por quê? Porque a população Tem direito A dois tabletezinhos Por não sei quanto tempo Não tem direito A sabonete Vem com esse discurso Para cá Como se fosse a melhor coisa Do mundo Que palhaçada é essa? Ah pastor Não gostei Que o senhor falou isso Eu sei que você não vai gostar Eu sei Sabe por quê? Porque você está poluído Dessa ideologia Mas aqui nesse púlpito Nós vamos pregar A palavra de Deus E esse discurso Maldito Esse discurso Maldito Ah pastor O senhor não devia Misturar Política Com igreja Eu estou misturando Política com igreja? Estou falando de ideologia Estou falando de ideologia Estou falando de política não Estou defendo partido nenhum Nunca disse para você Que vote no fulano de tal Nunca falei isso aqui Do púlpito Nunca disse isso aqui Agora vê Um dia desse Eu estava conversando Com um jovem Eu falei com ele Cara Ele falou Não Esse aí é um discurso Judaico-cristão Aí eu disse O judaico-cristão Eu falei Beleza Vamos para a Turquia Falei Turquia Judaico-cristão Não É muçulmana Beleza Na Turquia Tem legalização Da droga? Não Na Turquia Tem legalização Da prostituição? Pegar a mulher E falar assim Oficialmente Você agora é prostituta Tem? Não Na Turquia Você tem legalização Do aborto? Ó Você pode fazer sexo Amontante E sair matando Tá? Não Na Turquia Você tem Ensino de ideologia De gênero? Olha meu filho Você nasceu com Piu-piu Mas você Pode ser mulher Se quiser Tá? Você tem sete anos Um dia você vai escolher O que você quer ser Criança de sete Oito anos Ouvindo isso Na Turquia Isso é permitido? Sim ou não? Eu te pergunto Ajudaico-cristão Qual é a cultura lá? Beleza Vamos para um país budista Legalização do aborto? Não Legalização do uso de droga? Não Legalização Do Da prostituição? Ideologia de gênero? Para crianças de sete Oito anos? Não É judaico-cristão? Não É budista O que me revela Que são princípios universais Quando eu defendo essas coisas Eu não estou agindo Como um fundamentalista Evangélico Como eu sou chamado Por esse povo Que não ama a igreja E nós os amamos E nós pregamos para eles E se eles se converterem Em Jesus Amá-los profundamente Nós somos chamados De fundamentalistas evangélicos Não querido Isso é um princípio de vida Isso é um princípio antropológico Isso é um princípio sociológico Isso é um princípio Biológico De respeito A vida Ah pastor Não gostei do que você falou hoje Me perdoe Me perdoe Você quer vir Para uma conversa? Por favor Fale comigo Não fale para o lado não No final do curso Você vai falar comigo Pastor Eu quero conversar contigo Sobre isso aí Eu marco a reunião Com todos vocês Que querem conversar Vamos conversar sobre isso No aspecto Da palavra de Deus Mas não só isso No aspecto da vida Meus irmãos A salvação da sociedade Está no mundo da igreja Agora o mundo É o que vai dizer para a gente O que é certo e errado A política não muda o mundo não Meu filho O que vai mudar o mundo É a igreja de Jesus A política está corrompida Em último lugar Em último lugar Eu queria dizer Que o grande doador Lhe deu esperança Romanos 15 Versículo 13 Que o Deus da esperança Os enche de toda alegria e paz Por sua confiança Por sua confiança nele Para que vocês Transbordem de esperança Pelo poder do Espírito Santo O que Deus quer que você tenha É que você transborde esperança Pelo poder do Espírito Santo Irmãos A esperança É você ver um quadro Totalmente fora de controle E ver pelos olhos da fé Que o controle total Virá sobre o total descontrole Eu defini um são Aqui Na última reunião Aqui que eu falei para o MMI A esperança É você acreditar Que a unção de Deus Pode tudo em todos Alguém pergunta Pastor O que é a unção de Deus? Eu vou te responder Você já viu um passarinho Num fio de alta tensão Cantando? Já viu um passarinho No fio? Cantando? Você já viu Uma vaca No pasto? Já? Nada disso é unção Mas se você vê Uma vaca no fio Cantando É unção É aquilo que agride O plano material da gente Unção É aquilo que desafia A nossa capacidade de pensar Unção é aquilo que vai Além do nosso potencial Unção É ver tudo estragado Eu já vejo aqui A coisa mais linda Unção É ver 30 pessoas Numa igreja E falar no primeiro dia Seremos uma das maiores igrejas Dessa cidade Unção É ver Uma obra inacabada E falar Vai ser o maior centro De recuperação De drogados Unção É ver em você Um pastor de multidão Você que era gente ruim Você que pegava as mulheres todas Ela arrebentava com tudo Saia no tapa com todo mundo Xingava palavrão Para tudo quanto é lado Você que palavrão Era elogio Para sua mãe Você chegou aqui Jesus Pou na sua orelha Você acordou Você falou Eu preciso de Deus Você vem para cá Aí o Espírito Santo Começa a te usar Aí sabe o que acontece? Você olha por um enfermo Aquele é curado Sabe por quê? Porque unção Vem de Deus Não vem de um homem Unção está circunscrita A um líder Está circunscrita A um Deus Todo poderoso Ao amor dele A vontade dele Ao querer dele Eu quero terminar Essa palavra dizendo Tenha esperança Porque a unção de Deus Está nesse lugar Tenha esperança Porque a unção de Deus É ilimitada Ela não está restrita Deus pode tudo Em todos Em todo o tempo Deus continua sendo Deus Acredite Que você pode viver Uma unção Que você nunca imaginou Vai para o fio Cantar Faz algo inédito Viva o esplêndido De Deus Se Deus quiser Uma pessoa bate aqui Na porta da igreja Hoje Falando Pastor Eu estou aqui Com 20 milhões de reais Quantas igrejas para abrir? Ele vem e me doa 20 milhões de reais Se Deus quiser Pastor Só fiz droga A minha vida inteira Estou aqui Com 20 milhões de reais Quero abrir igreja Só que eu vou fiscalizar tudo Casa centavo Só pode investir em abertura de igreja Tá bom querido Que bom Talvez a gente abrir aí Mole, mole, mole Mas 50 igrejas Uma vez só Deus está no controle Eu nunca duvido De que algo Que eu nunca imaginei Pode acontecer Eu tenho certeza Que o melhor dia da minha vida Ainda não chegou E eu gosto daquela frase Olhei para o meu futuro Gostei do que vi Estou correndo para lá O nome disso? Esperança Esperança Deus te deu planos Visão espiritual Sonhos Estratégias Responsabilidade Para você viver o melhor Nesse mundo E o melhor desse mundo Não é não ter problema É viver os planos de Deus Para a sua história E o melhor desse mundo É viver os planos de Deus É viver os planos de Deus Forças a Deus E a sua história